Desfaça pra dar aquela olhadinha Dei mó moral pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha E faz a carinha te virar Passa o dedinho na boquinha E faz a carinha te virar Esqueci de desfaça pra dar aquela olhadinha Dei mó moral pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha E faz a carinha te virar Passa o dedinho na boquinha E faz a carinha te virar Esqueci de desfaça pra dar aquela olhadinha Dei mó moral pra ela, agora ela tá cheia de manha Dei mó moral pra ela, agora ela tá cheia de manha